Olha quanta coisa bonita que tem no canal Valéria Barros Arte. E eu ensino para você bem devagarzinho, passo a passo. Quer aprender? Dá uma espiadinha. Chegando lá, curte, compartilha, inscreva-se, toca no sininho, porque vai deixar o meu coração muito feliz. É muita coisa reciclada, é garrafa que vira luminária, gente. Olha só que lindo! Ah, vai lá! Eu vou ficar tão feliz em recebê-lo. Então, a gente se encontra lá. Tchau!